Oração da Semana Santa Sábado Santo Senhor Deus, no sábado Jesus descansou. Ele estava na sepultura. Ele tinha acabado o seu trabalho. Aos olhos da maioria das pessoas, parecia que estava tudo acabado. Ele estava morto e enterrado. Mas só como uma semente morre, quando é plantada na terra, não para se decompor, mas para começar uma nova vida. Ensina-nos a refugiarmos-nos em Ti, quando tivermos medo. Ensina-nos que a morte não é o nosso fim. Ensina-nos a esperar sempre em Ti. E na ressurreição, a criação de todas as coisas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.